Olá pessoal, Antônio Rodrigues, Além da Notícia. O jornalista Vera Magalhães tem feito uma série de ataques ao presidente Bolsonaro, mas pelo menos um deles eu sei que ela não fez. Num site denominado g1.tvglobo.top, que certamente não tem absolutamente nada a ver com o G1 da Rede Globo, ela conclama o presidente a renunciar ao seu mandato. Bom, a questão toda começou com a divulgação daquele vídeo, em que o presidente supostamente convoca militantes e apoiadores a apoiarem manifestações contra o estado de coisas provocado pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. Não se trata, evidentemente, de um manifesto contra a instituição Congresso Nacional e muito menos contra a instituição Supremo Tribunal Federal. Pelo menos foi o que nós pudemos depender daquilo que vimos até o presente momento. São convocações feitas para manifestos contra setores do Supremo e setores do Congresso. O presidente teria compartilhado um desses vídeos fazendo esta convocação e a jornalista deu um furo. Isso também é natural. Ela é jornalista, investiga e denuncia aquilo que considera incorreto da parte de gestores públicos que têm, obrigatoriamente, que prestar contas dos seus atos à sociedade brasileira. Acontece que a jornalista Vera Magalhães já vem fazendo uma série de ataques contra o presidente Bolsonaro. E as pessoas hoje imaginam que esses ataques seriam patrocinados pelo governador de São Paulo, João Dória. De acordo com informações que nós obtivemos recentemente, o governador de São Paulo teria aplicado recursos de aproximadamente 100 milhões de reais na mídia, somente no ano de 2019. E que teria também adotado uma tática de patrocínio para financiamento de novos equipamentos para meios de comunicação do Estado de São Paulo da ordem de 14 milhões de reais. Agora, só para que os senhores tenham uma ideia, todo o dinheiro que o governo federal gastou com a mídia no ano de 2019 foi 100 milhões de reais. Praticamente o mesmo volume gasto pelo governo de São Paulo. Quando em governos anteriores, o que se aplicava em favor dos meios de comunicação nacionais era algo em torno de 1 bilhão de reais por ano. Isso apenas aquilo que pôde ser contabilizado através do tempo e por meio do portal da transparência e outros instrumentos de fiscalização popular. Que são disponibilizados através da internet. Mas o fato é que somente no ano de 2019, o governo de São Paulo gastou 100 milhões de reais. O valor gasto, todo, todo, todo gasto pelo governo federal. Então, o que acontece aí é que existe hoje praticamente uma animosidade dos grandes conglomerados de mídia contra o presidente Bolsonaro por conta dos cortes patrocinados por ele nas verbas de comunicação. E ele próprio disse isso na sua live do dia 27, na quinta-feira passada, quando ele colocou o seguinte, além dos valores que foram reduzidos, ainda há que se considerar o fato de que o presidente agora, ele estabelece o seguinte, que é preciso participar como todos os demais. Quer dizer, a verba é repartida de forma igualitária entre todos os veículos de comunicação sem estabelecer privilégios. Porque, em momentos anteriores, havia privilégios para determinados meios de comunicação, como a Rede Globo, como a chamada grande imprensa, o Jornal Globo, o Jornal Folha de São Paulo e assim por diante. Então, esse pessoal se acostumou muito a viver de recursos do governo. E hoje a situação ficou bem mais complicada, ficou bem mais difícil para eles. Então, primeiro de tudo, isso. Mas não estou aqui desmerecendo o trabalho feito pela jornalista Vera Magalhães de maneira alguma. Mas é preciso também a gente ver que hoje ela trabalha como chefe de redação da TV Cultura de São Paulo, que é mantida pela Fundação Padre Anchieta, que por sua vez é mantida pelo governo de São Paulo. Não há como negar que existe um patrocínio do governador Dória, que gostaria muito de concorrer contra o presidente Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022. Aliás, ele sonha com isso todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. O seu grande desejo é ser presidente da República. Então, daí os investimentos que ele faz na mídia de São Paulo, na mídia brasileira e em jornalistas que reputam acreditados. Porque o jornalista, quando coloca uma matéria como essa, ele coloca também a sua credibilidade em cima da matéria. Mas a outra questão que eu gostaria de abordar com os nobres espectadores aqui do nosso canal é o seguinte, esse site que eu citei agora, eu até peço que vocês deem uma olhada lá, g1.tvglobo.top. Ele não é o site G1 da Rede Globo, ele é um site, é um fake, um site que foi criado com a finalidade de disseminar estas informações, e disseminar esse tipo de notícia que tenta desacreditar o governante da nação, o presidente Jair Bolsonaro, em favor de quem? Quem está por trás desse site? Quem tem capacidade de montar na internet uma estrutura parecida com a da Rede Globo, porque o site G1 é o site de notícias da Rede Globo na internet. E esse site, ele também tem o nome de G1, só que a terminologia dele é diferente, não é da internet.com. Nossa internet é .com.br, porque estamos no Brasil. E esse site é .tvglobo.topic, eu acredito que seja um registro que fizeram para disseminar essas informações falaciosas, facciosas, fake news, tá bom? Então, eu queria também aqui nesse vídeo, só para a gente encerrar, deixar o meu protesto em razão da visita do ex-ministro do governo Lula, José Dirceu, condenado a 30 anos de cadeia por escândalos no Mensalão e no Petrolão. É, portanto, um criminoso quanto mais, que vem ao Piauí para fazer proselitismo, para disseminar mentiras e mais fake news, supostamente para lançar um livro, mas recebido por esse governador que faz parte do mesmo esquema criminoso de Lula e de José Dirceu, juntamente com os seus sectários, para fazer do Piauí a possilga dessa gentalha. Receba, portanto, senhor Dirceu, senhor Wellington e os seus sectários dessa facção vermelha, o meu protesto. Tony Rodrigues, Além da Notícia.